Bom dia, estamos no sexto encontro de violeiros, aqui no bar, no território Bar e Petiscaria. Vamos começando então com... Ô Loura, tá feliz da vida? Você ofereceu seu espaço? Pode fazer, tá tudo, muito bom. Obrigada por vir. Vale, valeu, valeu, Loura. Serginho, boa pessoa. Você apresentou uma viola dos que você gosta do Chororó. Valeu a pena esse encontro hoje? Demais, precisava disso pra lavar a alma e trazer plantas ramifleiras naquilo que a gente sempre sonhou, que é fazer o que a gente gosta. E essa música aí me leva ao meu passado, não consegui essa novice. Se eu for, eu não tenho vergonha de dizer, porque eu vivi bem e quero viver melhor ainda, trazendo pras pessoas que querem uma oportunidade de viver bem também, curtir aquilo que a gente aprendeu a curtir, que é a música raiz, a música caipira, a música sertaneja, a música que corre em nosso sangue, em nossas veias. Valeu, Sardino, aí. Ô Lázaro, piquinho, Lázaro. E aí, Lázaro? Então, 100% do nosso evento, pelo público ter feito, tudo tranquilo, os músicos de parabéns, as pessoas que estão aqui também, né, abraçando essa causa da música sertaneja na raiz. Então, nós estamos assim com o coração tranquilo, que conseguimos realizar mais esse sexto encontro de viola e de violeira aqui em Teixeira de Fim. Quais os músicos que vieram, Lázaro? Tony Show, Dito Show, Lucas Tóis, Thaís, Marques, Danilo. Tá bom, tá bom. Quem tá cantando agora, Alinha? É a Ilispa. Dito e Itamarajú. Tem gente da região toda, né? Tem gente de toda a região. Beleza, então, olha, nós estamos acompanhando aí, olha, toda essa plateia boa que veio, automaticamente, Alexandre, ali, olha, toda essa gente boa, Gilson, aí, acompanhando, aí, naturalmente, Juju, aqui, todo mundo feliz da vida aqui. Essa turma boa também veio, vieram dar, todo mundo pra participar aí, do, ao vivo, do, aqui, do show, lá, aí. Aqui, essa gente boa, o doutor Marcos Aurélio, aí, também, mandando ver, mineiro de qualidade, ouvindo o som, aí, com toda a sua, sua parceria. Olha, nesse momento aqui, já, nós estamos quase no fim. Vieram vários músicos de vários locais. Doutor Marcos Aurélio, gostou? Mineiro, né? Foi bom. Vocês também gostaram? Foi bom, foi bom. E o doutor, que tá quietinho, só. Valeu, tá? Observação. Observação. Então, lá, tem naioênio. Olha, diretamente aqui do, do território bar e petiscaria, onde vocês têm encontro de violino. Olha, né?